Live Mundial FM Olá, bom dia, pessoal! Edivaldo Cateri Silva e Alana Cateri Silva mais uma vez aqui com vocês. E olha, Alana mora aqui em São Paulo, né? Eu moro em Dayatuba. Peguei uma estrada hoje, tava tão gelada, cheguei aqui toda engasalhada de capote, né? Pedro nem me conheceu, né, Pedro? Tava de boneco de neve. Boneca de neve. Aproveitando pra agradecer o grande Pedro, Pedrinho Lopes, que está aí na mesa de som, né? Mandando esse som redondinho pra vocês, né? E pra quem nunca ouviu o nosso programa, ele tem duas linhas de frente, né? A primeira linha são as poderosas placas indianas, que são as antenas cósmicas das Pleiades. Gente, olha, não dá nem pra dar muita explicação dessas placas, né? Porque ela é uma antena de energia que você, olha, quando você já compra ela, né? Antes da gente colocar no correio, né? Porque quando você compra, você faz o pagamento. Você já começa a receber a energia da placa. É algo assim, para fantástico, né? Além de fantástico, é uma coisa assim, fabulosa, né? E a placa já vem com uma programação, né? Essa aqui que a gente está mostrando é a Olho da Providência, que trabalha a prosperidade, né? Aliás, eu estava no programa passado falando, né? Dos modelos e placas. Daqui a pouquinho eu vou continuar falando também dos modelos, né? E a segunda linha de frente é a mesa psicotrônica, né? Temos a mesa psicotrônica e a mesa do comando Astar Charan, né? Que são essas duas, né? Essa aqui é a preferida da Lana, né? Os clientes sabem. Então, são as duas poderosas mesas aqui do programa Aoruzigo Maia, né? Da Escola Sagrada e Magia de Melquisedeque. E você pode participar aqui do programa. Daqui a pouquinho eu vou falar o número do telefone aqui para você ligar e passar pela consulta, atendimento, tratamento com a mesa, certo? Bom, se você quiser participar comigo, fazer a consulta presencial hoje, eu vou passar o telefone para vocês, né? Que é o 0 operadora 19 30 16 86 29 0 operadora 19 30 16 27 18 e 0 operadora 19 39 34 78 26 Agora, a Lana, né? Ela é muito camarada, né? A Lana, ela faz a consulta num valor simbólico, né? E ainda você ganha uma plaquinha, né? Ganha uma plaquinha. Então, fala o seu telefone, filha, para as pessoas fazerem a consulta com você hoje, né? Hoje. Eu tenho horário hoje às 11, então se você tiver interesse, corre lá, manda um WhatsApp. Porque hoje eu tenho uma vaga às 11 da manhã lá no Brás Presencial. O meu é 11 9 41 90 29 12. Isso, 11 9 41 90 29 12 é o telefone para você passar na consulta com a Lana. Tem muitos depoimentos de pessoas que mandaram para a Lana, né? Nós não conseguimos passar, não deu tempo de passar para o Pedro aqui, né? Para o Felipe passar aí na rádio, né? Mas no próximo programa a gente vai, nós vamos pôr esses depoimentos. As pessoas estão ficando muito felizes, satisfeitas, né? Elas saem radiante, né? Semana passada, sábado, foi lá uma cliente da Lana com o marido. Nossa, ela, como ela chama, filha? Carla. Carla, né? A Carla começou a fazer consulta para a família inteira, né? Beijão para a Carla que ela estiver ouvindo, ouvindo a gente. Então, o que que acontece? Através da física quântica, né? Quando a gente trabalha com um pêndulo, solta um raio de energia, né? Como se fosse um raio laser. Esse raio laser, ele entra nos símbolos que estão nesse tabuleiro, né? Tabuleiro da luz de Melchizedek. E esse raio de energia vai para você carregar com os símbolos que você está precisando para harmonizar o seu aura, para harmonizar o seu corpo. Então, todas as situações desestruturadas da sua vida, elas são harmonizadas através dessa consulta, atendimento, tratamento com as mesas, tá bom? Estamos aqui para servir o próximo, né? Estamos, você vê aqui o próprio Jesus, né? O grande Joshua Bepandira, o Jefferson, o Jesus Cristo, o Jesus Bíblico, ele veio para servir a humanidade, né? Até lavou os pés dos apóstolos, então ele mostrou na sua total humildade, na sua total simplicidade, né? A força de servir, né? Servir a Deus, servir a humanidade, servir ao grande rei do mundo, Melchizedek. Então, você que quer entrar no caminho da luz, né? E escolher esse caminho de ser um servidor da luz, você pode estar entrando em contato com a gente. Nós temos cursos de terapeutas, né? Estamos formando terapeutas. Daqui a pouquinho eu repito novamente o telefone, tá? E você vai ser formado como um terapeuta VIP, né? Então, é você iluminado, pronto no propósito divino, tá bom? E, bom, então hoje, né? Quem quiser passar pela consulta, eu ainda tenho uma vaga, tá? Só uma vaga. As outras já estão preenchidas, tá? Aí, quinta e sexta, né? Amanhã depois, eu atendo pelo WhatsApp, né? Por telefone. E sábado, novamente, eu atendo o presencial aqui no Brás, a partir das 11 da manhã. Então, você pode escolher aí, né? Quem, a promoção é quem contratar a consulta ganha cinco placas indianas, tá bom? Então, essa é a promoção. Vamos, então, abrir os telefones da rádio, né? Para o ouvinte, liga aqui você que está com o seu, né? Sua vida complicada. Você quer pedir aqui para o grande triple M, né? Melchizedec, Micael, Medatron, trabalhar a sua vida. Também para toda a equipe da 23ª Dimensão Acendida Cristalina, né? Liga na 11-3171-0221-3262-4490. Alô, bom dia. Oi, bom dia, senhor Divaldo. Oi, quem fala? É Irassema. Oi, Irassema. Tudo bem, querida? Tudo bem, senhor. Tudo jóia. Você fala da onde, linda? Eu falo de Guarulhos e, olha, já comecei com sorte. Amanhã tem uma consulta com o senhor sete horas. Ah, que legal. É às 19 horas, né? Isso. Ah, certo. Você vai fazer o tarô, é verdade. É, a Amanda já lhe passou a sua consulta. Está tudo certo, viu, Irassema? Isso, então. Então, aproveita e já coloca o desafio que você tem, né? Para a gente trabalhar aqui na mesa, já vai começar a trabalhar e já vai trabalhando até amanhã na hora da consulta, né? Aham, ótimo. O que você quer colocar na mesa, Irassema? Olha, senhor Edvaldo, meu pai, ele está tão desanimado, tanto é que eu falei com a Amanda ontem, acho que ela falou com o senhor, e eu tenho aquela plaquinha da placa indiana, Reiki. Reiki, certo. E aí eu coloquei no pescoço dele, com cordãozinho, como a Amanda me falou, né? Certo. E eu quero pedir hoje, pelo menos pelo meu pai, aí se eu puder fazer já uma oração, sabe? Para ele se animar, porque ele está muito desanimado. Assim, para você ter uma ideia, ontem ele nem tomou banho, não comeu nada. Ah, judiação. Como é o nome dele, Irassema? É, Domingos Alfredo dos Santos. Certo. E fora essa placa indiana, Reiki, você tem mais alguma? Eu tenho o ouro da providência, mas eu estou usando, e como eu já falei com o senhor, né, por telefone, eu ainda não tive, assim, nem o retorno. Por isso que a gente vai fazer esse trabalho amanhã. Ah, vamos ver os bloqueios que você tem para fazer as limpezas, né? Isso, então. Aí por isso que eu marquei com o senhor para a gente trabalhar amanhã. Mas a minha preocupação, no momento, é meu pai, assim, se o senhor puder me dar uma ajuda, meu Pisedeque, através de Deus. Tá bom, Irassema. Então, você acompanha pela rádio? Eu acompanho, o senhor pela rádio, mas como eu já falei para o senhor, né, eu cuido do meu pai e da minha mãe, então eu nem tenho muito tempo. Olha, eu fui lá embaixo da medicamento do meu pai, quando eu voltei, falei, ah, esse é ao vivo, deixa eu tentar. Tá bom, deu sorte, né? Seu pai mereceu, né? Oi? Seu pai mereceu, né? Eu acho que, e eu também, né, isso é mérito, eu acho que... É, o nome completo dele, né? Não entendi. O nome completo do seu pai? Domingos Alfredo dos Santos. Domingos Alfredo dos Santos. Isso. Tá bom, pode desligar o telefone e acompanhar pela rádio, tá bom, querida? Ah, tá bom, e aí amanhã às 19 horas... Amanhã às 19 horas eu estou ligando para você, tá? Tá bom, Sérgio Divaldo, obrigada. Um grande abraço, obrigado pelo prestígio, Irassema. Imagina, tchau. Tchau, tchau. Então, a mesa está trabalhando aqui para o Domingos, né? Pai da Irassema. Olha, são 7.890 motivos que ele tem esse desânimo, não quer tomar banho, né? Então, toda essa energia da pandemia também está vibrando em cima dele, está sendo retirada agora, tá? 4.280 programações estão sendo retiradas, né? Está sendo feito um equilíbrio geral aqui na saúde dele. Chakra básico, chakra vital, né? Chakra esplênico. Chakra umbilical, trabalhando emocional dele. O chakra cardíaco, mental. O chakra laríngeo, bimânico. Chakra frontal. E o chakra poderoso das mil pétalas, né? O chakra coronário. Então, vamos pedir para a Sanjermen também. Chama a violeta de Sanjermen, chama a violeta de Sanjermen, chama a violeta de Sanjermen. Sobre o Domingos, desce, 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 desce. Pronto, Irassema. Com certeza hoje ele vai se sentir melhor, tá bom? Aí amanhã você me conta durante a consulta, tá bom? Algumas pessoas às vezes assustam com o número de motivos que aparecem, né? Durante o atendimento. E aí eu sempre falo que às vezes é porque a mesa, às vezes não, né? Sempre a mesa, ela identifica outras vidas, né? Outros planos. Ela vai desde lá de baixo pegar os bloqueios. Sim, ela pega de outras dimensões. É, de outras dimensões. Diversos paralelos, né? Pega tudo, né? Se não, não funciona. Se ela não fizer assim, não funciona, né? Então, é isso aí. Então, você que quer passar pela consulta hoje com a Lana, né? Hoje presencial e também ela atende à distância, você faz a programação, né? Qual que é o telefone, filha? O meu é 11-9-41-90-29-12, que é meu aniversário, inclusive. 29 de dezembro. Olha, pessoal, consulta com Capricorniana é tudo de bom, viu? Porque ela é tudo cheia dos detalhes. É o Saturnão, ó. O Saturnão puxa ela pelo cabresto, né? Quando eu passo para mim, a mesa até aparece Saturno para trabalhar, para eu ser um pouco mais tranquila em questão de ser tão certinha. Ela é toda minuciosa, toda certinha, né? A Lana é incrível, né? Toda, realmente é bem legal essa consulta que você faz, filha. Tem uns feedbacks interessantes que os clientes dão assim que termina o atendimento, que é muito... A gente vai depois colocar, né, os depoimentos no próximo programa, mas teve um cliente que falou que durante o trabalho com a mesa ele sentia uma mão passando, assim, como se fosse fazer uma limpeza das pernas dele. E teve um outro que falou que ele se sentiu abraçado. E eu achei que fosse de um modo figurativo que ele tinha falado, mas não, ele falou, não, a Lana, eu me senti fisicamente abraçado. Olha só que coisa legal. Ela falou, deve ser o seu anjo, seu eu superior, que aproveitou a oportunidade com a conexão para te abraçar de verdade. Foi muito bonito. Muito bonito. A história da Lana é legal, né? Resumidamente, ela fez o curso da mesa comigo e daí ela levou, ela mora em São Paulo, e aí no fim de semana ela foi para a minha casa. Ela levou a postila dela com todas as anotações, fazer as perguntas, né? Ela sentou lá na minha frente, começou a fazer as perguntas, eu fui respondendo, né? Aí ela veio para cá comigo, indo da tuba para São Paulo, falou, pai, eu vou fazer na mesa daqui até São Paulo, para mim, e aí você vai olhando, né? Vê se estou fazendo tudo certo, se tem alguma observação, né? Eu fui só olhando, dirigindo, só olhando ela fazendo, né? Quando chegou na entrada da Marginal TT, ela terminou, aí você viu que demorou uma hora, né? Que é o percurso da tuba São Paulo. Aí ela falou, e aí pai, o que você tem para observar, né? O que você pode me falar aí, né? O feedback. É, dá um feedback, né? Eu falei, filha, eu tenho uma coisa muito séria para você, muito importante. Regalou os dois, olhando assim. Está tudo errado, né? O que será que ela vai falar, né? Falei, você está pronta para fazer atendimento, já vamos marcar para você hoje fazer atendimento. E realmente foi fantástico, né? Ela está, assim, progredindo, uma velocidade além do normal, né? Paranormal, né? Além da física humana, metafísica. Vibe mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe mundial, FM.